Despacito 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 Música 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 Hoje é o dia número Sábado, domingo, segundo Hoje é o dia número 6 aqui no Canadá A gente tá indo pra outra escola Mostrar pra vocês todos Os 5 campos deles aqui A gente vai falar sobre isso mais tarde Música Pedro Lógico que eu achei duas televisões A gente pega na volta Música 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 Esse é o prédio principal da Islec Main Building Aqui que você vai vir no seu primeiro dia de aula Como a gente falou eles tem 5 campos aqui em Toronto Então não necessariamente você vai estudar nesse campus Mas seu primeiro dia de aula vai ser aqui Música Música Isso não é o primeiro dia de aula da Islec O primeiro dia de aula da Islec Que a gente vai fazer lá em Vancouver Música 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 Bem-vindo ao Islec Eu falo inglês Calma deixa eu praticar uma vez Eu vou fazer normal Hoje a gente tá aqui com a Mari Ela toma conta de todos os brasileiros aqui da Islec em Toronto E ela vai mostrar pra gente um pouco mais sobre a escola Quantos campos a Islec tem aqui em Toronto? A Islec tem 5 campos aqui em Toronto Música Música E qual que é a média de alunos por sala de aula de Mário? Nós temos em torno de 12 a 15 estudantes No máximo assim De 12 estudantes e aí vocês fazem esse mix de nacionalidade Que você não vai ficar com a metade da sala de brasileiros Não, é mix de nacionalidade De level né Aquela galera mais velha também pode ir pra Islec Vocês tentam colocar eles numa sala com o pessoal Com o público mais adulto Exatamente E a Islec tem dois andares aqui no main building Sim, o terceiro e o quarto andar Música Tem um livro de inglês específico pra aquele nível E ele vem e compra aqui, é isso? Exatamente Música Música Esse é um espaço que o estudante pode utilizar durante o break Nós temos disponível tomada, USB Não precisa nem trazer a tomadinha, só USB direto Só USB direto Isso é tecnologia Tecnologia Tem microondas pra espalhar na escola inteira, é isso? Sim, exatamente Disponível aos estudantes Música Agora você vai levar a gente pra conhecer os outros campos da Islec É isso Mari? Isso mesmo Quantos minutos ficando um do outro? De sete a dez minutos no máximo Música Música Ai meu Deus Música Música Esse é o Library Building Quantas salas? Temos em torno de 14 salas 14 salas de aulas e o nível da galera aqui qual que é? Seria o avançado Música 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 E aqui tem quantas salas de aula Mari? Aqui nós temos 13 salas de aula Legal, qual que é o nível de inglês da galera aqui? Intermediário e intermediário avançado Música O que é aqui Mari? Aqui temos o pathway department Onde tem assistência para os estudantes que querem fazer universidade ou college no Canadá Música Música Exatamente Vai ser o meu jardão Exatamente Música Esse é o novo prédio da Alec aqui em Toronto O Dream Building Quantas salas de aula tem aqui Mari? Temos ao total 47 salas de aula E o nível da galera que vai fazer as aulas aqui? É avançado superior Música Música Mas eu saio no final Deus, eu saio Odeio o cara Você o que? Não 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 Não, não fala Mas eu nunca dei pra gente O que ela fez de errado? Eu não gostei, ela não falou com a gente Não falou com a gente? Você acha que foi por causa da câmera não? Talvez Talvez Música 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 Ok, vem e vindo para a Dream House Música Então essa é a Dream House da Alec Mari Isso mesmo É uma residência específica da Alec Só para estudantes da Alec Isso é apenas um quarto de casa Isso está conectado com as alturas Temos aqui, nesse pão, três alunos Três alunos E também tem outra área de alunos Então, tem seis alunos E no próximo dia, no final do mês, vamos terminar Outras seis alunos Música Se não vem ficar não dá pra ficar bem no Netflix Mas se um dia você estiver cansado Quer dizer, Netflix? Quer dizer, Netflix Música 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 Ar-condicionado, aquecedor Então você vier aqui no verão ou no inverno Você não vai passar nem frio nem calor Música Música Já são quatro da tarde O que a gente vai fazer? Ficar de boa? Nada Não, a gente vai remar até a ilha de Toronto Parece uma boa ideia? Parece uma boa ideia Você tá cansado? Vai dar o bração Eu não tô cansado, você tá cansado? Mas não parecia uma má ideia colocar o tripé ali no ferry Não, não, hoje não tem barco Hoje não tem barco Hoje a gente não vai quebrar uma câmera de mil dólares Música 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 Daí, vamos tomar uma caminhada de rua. Pode falar ilha de Torot, né? Ilha de Torot. O que você quer? Pelos. É o maior. Tem uma caminhada de rua. É o maior. Tem uma caminhada de rua. Tem uma caminhada de rua. É a caminhada de rua. Estamos em uma corrida? Acho que sim. Você viu que era uma corrida? Não sei. Não sei. Realmente? Não parou, pessoal. É louco demais. Meu velho está doendo. Meu também. Agora a gente está indo comer marshmallow na fogueira. De frente para a Sam's Hour. A vida está ruim, hein? Nossa, olha essa vista, mano. Olha aí, pessoal. Hoje vou andar de canoa com a escola, comer uns marshmallows. Você pode aproveitar essa vista aqui. A gente acaba o vídeo aqui agora. Acho que é uma boa vista para acabar o vídeo. Sim. Tem medo de altura? Não tem medo de altura. Oi... Você pode muitoметra bem? Não está? Vamos lá. Muito muito. Boa noite.